Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página A minha vida Que voz maravilhosa, hein? Esse é meu parceiro, Edson Lima, da banda Gatinha Manhã Oi, Alô, Naldinho, Zé Zé Júnior, Amado Basílio, a satisfação é minha Uai, seu app de vídeos curtos